E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS F16C Viper, como o título diz aí, AGM 65G, AGM 65G no modo pré-anoite, estamos aqui no deserto de Nevada, vamos fazer um lançamento aqui, na verdade eu quero mostrar para vocês como é que estão os gráficos de lançamento noturno do AGM 65G, já estamos próximos ali, é só ligar alguns sensores aqui, FGS, TGP, Ensoi, automático, troca esse sensor aqui, o que eu quero dizer é esse aqui, a qualidade desse sensor aqui, e esse aqui não muda nada não, parceiro, a coisa aqui está feia, só dar um zoom aqui, peraí, só troca ele aqui, eu quero esse aqui, peraí, cadê você? Esse vídeo é igualzinho ao do anterior, só troquei o armamento, alvo à esquerda, alvo à direita, só ligar o Maverick aqui, ligar não, liberar ele, né? Beleza, AGM 65G, vou dar uma pausinha de novo ali, só para ficar mais fácil para nós, como o sensor está horrível demais, fica difícil travar, lançar ainda e comentar para vocês, peraí, só diminuir a distância ali, opa, de novo filho, peraí, deixa eu ver esse aqui, ei piloto automático, desculpa aí, 9, beleza, vamos dar uma pausinha aqui para ficar mais fácil para vocês, o gráfico está tão ruim que fica até difícil, beleza, o G, como vocês podem ver, são esses pontinhos pretos aqui, através do pod aqui, você identifica o alvo, trava e depois passa para o Maverick, vamos ver aqui, ele está no modo automático, vamos tentar, esse aqui para o menos vocês veem a linha, a linha, né? Vamos dar um zoom, op, 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 TMS, op, passa para cá, olha lá, quer travar não, né? Deixa eu ver se eu ponho ele aqui em voltar para cá, peraí, vamos voltar para cá, vamos voltar para cá, vamos deixar ele só na área, op, área fi, opa, agora isso aqui é ponte, né? Olha lá, travou assim mesmo, vamos voltar para cá, ia travar não, travou, olha fi, eu acho que não está travado, espera aí, tá não, mesmo assim, olha, tirar só para vocês verem, vamos ficar de oi nele lá, já que nós está com tempo aqui, né? AGM-65G, lançamento noturno, estamos aqui, observa aqui a mudança da tela aqui, ó, rapaz, voar a noite aqui no DCS a coisa está feia, eu não acredito que seja a configuração minha, tudo é possível aqui no DCS, né? Só ele chegar lá no alvo. Fica aqui, ó, um, dois, três, três sensores. Olha lá, o que que eu falei? Eu vi que ele estava travado atrás e eu falei fazer o quê, né? Vamos passar para o outro. Vamos passar para cá. Vamos dar um zoom ali para vocês verem. Ih, está doidinho aqui, coitado. Ai, 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 está doidinho aqui, vi, olha lá. Nossa senhora, a coisa está feia, vi. Só mudar esse aqui. Ah, agora sim, né, o mala. Já está no zoom, vi. Quer travar não. Então a gente passa para cá, tira o sensor de cima. Agora imagina você fazendo isso voando. Agora travou. Pode, fi. Agora imagina você fazendo isso voando, tendo alguns segundos para reagir e o sensor nessa frescura aiada danada. Nossa senhora, fiz só o DCS mesmo. A GM 65G lançamento noturno. A ideia é mostrar para vocês para ver como é que está o travamento aqui, que a coisa aqui está feia, vi. Morreu? Cadê ele? Aqui, ó. Eu acho. Isso, é ele sim. Olha lá. Nossa senhora, fi. Eu tenho que postar isso para ninguém passar raiva depois, viu. Eu vou lançar esse armamento AGM 65G à noite. A coisa está feia, fi. Espero que o vídeo tenha sido útil, pessoal. Esquece de dar joinha e assinar o canal. Valeu. Fui. 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 Fui.